O tempo passou, só que nada mudou O mesmo vazio de antes Tua voz eu ouvi, nosso mundo eu senti Realmente vem recordar Do mesmo perfume, do mesmo olhar Eu vejo que o tempo guardou Embate a razão, toma o coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Sou grande amor, é paz que é orgulho Sou grande amor, é mais minha vida Sou grande amor, te pede que volte É o meu grande amor, pedindo pra te encontrar Olho o telefono, eu penso em ligar Sabendo o que eu sou pra você Começo a aprender, e até me arrepender Rependo da solidão Imagem domina os meus pensamentos Trazendo você sempre aqui Quem faz a razão, toma o coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor, é paz que o orgulho Só um grande amor, é paz que a vida Só um grande amor, te pede que volte É o meu Deus de amor, pedindo pra te encontrar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Só um grande amor, é paz que a vida Só um grande amor, é paz que o orgulho Só um grande amor, é paz que a vida Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é paz que o orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é paz que a vida Só um grande amor, é mais que o orgulho Só um grande amor, que pede que goste Só um grande amor, é mais que a vida Só um grande amor, é mais que o orgulho É o meu grande amor, perdido pra te encontrar Eita, dona